Fala cambada, conheçam o rinoceronte, o tanque de guerra do mundo animal, com cara de idoso rabugento. Esses porras vivem na África e Ásia. Por mais que sejam umas jamantas, eles são herbívoros. Podem medir até 4 metros de comprimento e 1,80 de altura, pesando mais de 2 toneladas. O chifre do corno pode chegar até 60 centímetros. Então não é aconselhável deixar ele te furar. Quero ver, quero ver então. Quero ver então, vem! Vem os três! Já os filhotes desse porra nascem sem o chifre que desenvolve com o tempo. Infelizmente todas as espécies são ameaçadas de extinção. Por mais que não tenham predador natural, os caçadores vagabundos abatem eles para roubar e vender os chifres, dificultando muito a conservação da espécie. Descarregar um caminhão ninguém quer. Se você assistiu todo o vídeo, aproveita para curtir e seguir a página.